Bom dia, bom dia, hoje é um dia muito importante, muito importante. Achas que isto está a fazer muito barulho? Acho que está a fazer um pouco de barulho. Agora pode fazer, mas daqui a pouco quando começar não queremos ficar barulho. Está bem, está bem, quando começar é silêncio total, porque hoje é um dia especial, hoje é o dia do último episódio. Ah, queimou-me imenso, ai queimou-me imenso, ai queimou-me imenso. O que é que foi? Ah, ai eu estou muito queimada. Traga o gelo, ah, coitadinha queimou-se na máquina do coiço. Espera aí, vou buscar um bocadinho de pano. Ai queimou-me imenso. Saltou-me um milho incadecendo. Como é que eu não estou a cozar? Ai que dor ao rim. Ai, está molhado, queimou-me imenso. Então é para molhar, é para arrefecer. Ai que horror. É que o milho ficou entalado nos sapatos. Pois, queimou. Então, lá está, eu disse, a minha filha está habituada a estas máquinas. Não é qualquer pessoa. Desculpa, mas isto é assassino. Mas já temos... Já temos as pipocas prontas, está tudo pronto. Eles daqui a pouco já estão aí a chegar. Ai meu Deus, eu vou pôr os pés para o ar. Põe-te aí assim os pés no ar. Ai que horror. Eu disse logo, eu nem sou o grande apreciador de pipocas, mas tem que ser. Estás pronta? Digo-te uma coisa, estou. Toma, come. Come que quando entretens a boca descansas os pés. Ai meu Deus. Vamos ver. Hoje é o último episódio. Vale. Claro que temos que ver. Olha isto. Atenção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.